I'm so alone, nothing feels like old I'm so alone, trying to find my way back home to you I love you, love you, love you, love you, love you I love you, love you, love you, love you A partir de agora vai começar o ensaio Escuta o GB, devagarinho vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Devagarinho vai em cima, em cima Escuta o GB, devagarinho vai em baixo Em baixo, em baixo, devagarinho vai em cima Em cima, na cidade Devagarinho vai em baixo Em baixo, em baixo, devagarinho vai em cima Em cima, na cidade Meninas que tão taradas, que tão soltinhas Que tão tirando, que tão maluquinha Chama as amigas e fica do lado A partir de agora vai começar o ensaio Escuta o GB, devagarinho vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Devagarinho vai em cima Em cima, em cima Vamos dar aceleradinha Devagarinho vai em baixo, em baixo, em baixo Devagarinho vai em cima, em cima Escuta o GB, devagarinho vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Devagarinho vai em cima 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 Devagarinho vai em cima